A mãe do bebê de 10 meses ainda não conseguiu uma vaga na creche. A prefeitura conseguiu uma vaga em uma creche que fica a mais ou menos 2 quilômetros da casa da família, mas a mãe não aceitou. Ela diz que já tem um filho de 2 anos matriculado na creche em que ela reivindica a vaga. Na terça-feira, a mulher deixou o filho no gabinete da prefeitura e saiu para trabalhar. Ela disse que tenta uma vaga em creche desde o começo do ano, sem sucesso. A criança foi levada para o conselho tutelar, mas já está com a mãe que deve responder por abandono de incapaz. A prefeitura de Guaramirim firmou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, onde se compromete a criar mais 400 vagas em creche até a metade do ano. Hoje o município tem 7 CIs e atende 780 crianças de 0 a 5 anos. A mãe do bebê de 10 meses deu uma entrevista para um portal de notícias de Guaramirim. Vamos conferir. O que te levou a deixar teu filho na prefeitura hoje? Uma forma de protesto, porque como é que eu vou trabalhar sem levar meu filho junto? Não tem vaga em creche nenhuma. Não consegue conversar com todo mundo. Ninguém consegue resolver nada. Aí foi a única forma que eu achei de deixar lá. E apoio as outras mães que resolverem fazer a mesma coisa. Porque só assim, só se a gente fizer movimentação, se a gente correr atrás, para a gente conseguir. Porque ninguém resolve nada desse jeito. E eu não posso ficar sem trabalhar, porque se eu ficar sem trabalhar, como tem um menino na creche, eu perco a vaga dele também. E daí como que eles vão arrumar a vaga para dois se não conseguem arrumar a vaga para um?